Outro alemão, Matheus, número 10 e 11, Serena. O time dirigido pelo técnico Trapattoni. Time da Internacional de Milão que enfrenta o Roma na primeira partida da decisão da Copa da UEFA, da União Europeia de Futebol. Uma Copa que reúne 64 clubes de todos os países europeus, aqueles mais qualificados, com mais tradição no futebol, com mais presença, como o futebol italiano, futebol espanhol, inglês e assim por diante. Aí o trio de arbitragem, Alexei Spirin, da União Soviética, é o juiz. A Inter de Milão eliminou, para que você tenha uma ideia dos adversários que ela superou, eliminou o Rappi de Viena, o Aston Villa da Inglaterra, Partizan, Atalanta da Itália e o Sporting Lisboa de Portugal. Aí o Roma, Tempestile 2, o goleiro é o Cervone, Nela 3, o mais antigo, foi campeão com o Falcão. O alemão, Bertolt, é o 4, 6, é o Come, Libero, 7, Gerolim, 8, de Mauro, 9, Völler. Alemão, artilheiro do time, 10, Giannini, outro centroavante fortíssimo, Riditelli. Aí você tem, de novo, a escalação do Inter. E o grande destaque do Roma, para nós, do Brasil, com a número 5, Aldair. Zagueirão Aldair, jogando com a 5. Aí o alemão, lateral esquerdo do Brêmio, banco de reservas, Otávio Bianchi, do Roma. A direita, no seu vídeo, o time da Internacional de Milão, joga em casa, joga com casa cheia, mas a torcida do Roma também diz presente. Deu para ouvir que a torcida do Roma está presente, está ela aí, ó. A expectativa de uma renda superior a 2 milhões de dólares, qualquer coisa em torno de 500 e poucos milhões de cruzeiros. Por causa destas rendas, é que o futebol italiano consegue ser um milionário futebol que reúne atrações do mundo inteiro. Você viu no primeiro plano o Giovanni Trapattone, durante muitos anos, técnico campeão da Juventus, e tenta na Inter seu primeiro título. A saída é da Inter de Milão. Essa bola que vem de linha de fundo, na jogada anterior ao pênalti, essa bola de linha de fundo é mortal, principalmente no Campeonato Italiano. Com a velocidade que tem, sempre chega a um ou dois atacantes, é difícil cortar essa bola. Estamos chegando a 10 minutos do segundo tempo. Matheus para a cobrança do pênalti. A concentração é do goleirão Servoni. Expectativa em San Siro. Chance para Matheus abrir o placar. Autorizado o correu. Bateu é gol. Gol da Internacional. Matheus. Ele encheu o pé. Olha só na repetição. Primeiro bola nessa câmera por baixo aí. Encheu o pé, goleirão para um lado, bola para o outro. Bateu quase que em cima de onde estava o goleiro. Definiu o Matheus. Primeiro gol do jogo. 10 minutos e 30. 1 a 0 Roma. Aú. É mais velho que o irmão do... Saiu o Baresi. Tem Baresi. Klisman. Saiu, deixou o Aldair para trás. Está na área. Pediu o Berkia para ele. Gol! Winter 2 a 0. O ataque dominado surgiu nesse lance. Klisman deixou o Aldair para trás. Tirou o Tempestilho. Olhou o Berkia. Deu para ele. Caprichada com açúcar. Berkia cutucou. Botou lá dentro. Outro ângulo para você. Perto do gol. Quase a visão do goleiro. Cruzamento. Estica todo. Cervone não acha. Berkia cutuca. Bota lá dentro. 1 a 0. 2 a 0. 2. Inter 0 Roma. Esse é o Carbone. Apita. Final de jogo em San Siro. Inter 2. Roma 0. Primeira partida da final da Copa UEFA.